Tô puto embolado, todo vai quem quer com o fuzil destravado Tô puto embolado, todo vai quem quer com o fuzil destravado Todo dia nós na pista mesmo, não corru do troca no tete caiu pra dentro O AK do PEG até fez mudar o tempo, B2 do surfista até fez mudar o tempo E não vai quem quer, é só porte barulhento, pode crer Cada um que tossa a tropa, tem, toca a terra em 10, e vários pedra de 100 Já foi ver de um fuzil e deixou a tropa bem, liberdade vai cantar e ele vai maquinar o trem Pode crer, puto embolado, todo vai quem quer com o fuzil destravado Tô puto embolado, todo vai quem quer com o fuzil destravado Tô puto embolado, todo vai quem quer com o fuzil destravado Tudo dia nós na pista mesmo, não corru do troca no tete caiu pra dentro O AK do BEG até ferro mudar o tempo Beato, o sufista até ferro mudar o tempo Tudo vai quem quer, é só porte barulhento Pode que, o AK do Ritosa tropa tem Louca derrindo a espirada espetão de cem A FEMERTIU o fuzil e deixou a tropa bem Liberdade vai cantar e ele vai maquinar o bem E prejuízo está de volta, tropa do da fé Com AK pufado, comendo maracolê Dia e dia, na luta, dá um zinho de orador Seu fuzil ou não pegue, vai quem quer, já abraçou Procuridade, morador Procuridade, morador Procuridade, morador Tudo vai quem quer, com o fuzil destravado Tudo vai quem quer, com o fuzil destravado Todo dia, nó na pista mesmo Tão correndo, troca no teto e caiu pra dentro O AK do BG até ferro mudar o tempo Beato, o sufista até ferro mudar o tempo Tudo vai quem quer, é só porte barulhento Pode que, o AK do Ritosa tropa tem Louca derrindo a espirada espetão de cem A FEMERTIU o fuzil e deixou a tropa bem Liberdade vai cantar e ele vai maquinar o trem Pode que, o Ritualado Todo vai quem quer, com o fuzil destravado Tudo vai quem quer, com o fuzil destravado Tudo vai quem quer, com o fuzil destravado Todo dia, nó na pista mesmo Tão correndo, troca no teto e caiu pra dentro O AK do BG até ferro mudar o tempo Beato, o sufista até ferro mudar o tempo Tudo vai quem quer, é só porte barulhento Pode que, o AK do Ritosa tropa tem Louca derrindo a espirada espetão de cem A FEMERTIU o fuzil e deixou a tropa bem Liberdade vai cantar e ele vai maquinar o trem E breve ele tá de volta, tropa toda fé Com o AK do Fado comendo baracolê E é dinheiro na luta, dá lazer pro corador Com o fuzil, morro, beck, vai quem quer, ele abraçou Tem que lhe dar de volta Tem que lhe dar de volta Tem que lhe dar de volta